Fica louco, que descanso lá no ônibus Tonalidade aí, 21 de novembro Gostou, não foi? Gostou, não foi? Ei! Gostou, não foi? Caba de pé Gostou, não foi? Rapaz, Marquinhos não pegou aí, grande pegou, tá vendo? Acabei de fora, tá ligado? Tonalidade, viu? Receba, quem não escutou agora escuta Chega papai, chega Chega, de novo De novo Chega papai Agora esse cibito veio pra minha mão mais nunca Mesmo pelo amor de Deus Eu vou fazer um negócio desse aí e pronto Esse é diferente não, é estranho Diferente dos iguais Valeu galera, a propaganda tá bom, valeu